Olá pra você, cliente Aligim. Recentemente eu recebi um pedido de um cliente que queria gravar, fazer as gravações das imagens dessa câmera no computador. Já estou aqui com o computador pronto, a câmera é essa. Se você comprou esse modelo de câmera, eu vou ensinar pra você no vídeo de hoje como é que você faz pra gravar as imagens do computador em tempo, deixar os computadores gravando. Não importa onde você esteja, se está na mesma rede da câmera ou não. Aqui no caso está na mesma rede, inclusive eu nem configurei o Wi-Fi, estou utilizando o cabo de rede. Mas serve para os dois casos, tanto na mesma rede quanto fora. Tem muitos clientes que tem dúvida se vai funcionar em outras redes. Ou seja, pode gravar até 39 câmeras, fazer gravação de 39 câmeras com o método que eu vou ensinar aqui. Vamos pro computador agora, vou passar pra tela do computador. Aqui no computador, você vai precisar de instalar o aplicativo da câmera no seu computador, no seu PC. O programa eu vou deixar na descrição. Se a sua câmera não for com CD, você vai baixar esse programa aqui. Estou deixando esse link na descrição do vídeo pra você baixar. Quando você baixar e está em uma pasta zipada, basta descompactar o programa. Se o seu telefone é um Android, vai te ajudar bastante. Porque também aqui no link que eu disponibilizei aqui, tem o programa que você vai instalar no computador. E tem também o aplicativo Android, se o seu telefone é um Android. Estou deixando aqui o link na lateral, esse link vai levar você para as configurações iniciais dessa câmera. Como que configura ela no celular, se você tem Android ou o seu telefone é iOS, as configurações são as mesmas. Mas hoje só vamos aprender aqui como instalar o programa. Eu já tenho aqui o programa no computador. Eu vou mostrar pra você aqui. Inclusive eu já instalei na pasta que você vai descompactar esse programa e mais um aplicativo embaixo, que é o aplicativo Android. Vamos instalar ele. O meu já está instalado na verdade. Clica aqui com o botão e abrir. Vai para o menu de instalação. Não vou continuar com a instalação, porque como eu já falei, já tem ele aqui no computador. Basta você instalar. Vou cancelar aqui. Vou só abrir aqui o programa. É esse programa aqui. O SMS cliente. Ele vai pedir a senha, pede a linguagem. Eu deixo em inglês mesmo. Senha não precisa, dá ok e vai abrir. O programa é esse. Se você instala o Windows no celular, você vai conhecer esse ícone aqui, que é da própria câmera. O programa abriu. Repare que aqui no canto esquerdo da tela, onde está o mouse girando, já aparece aqui a minha câmera. Isso porque eu já configurei a minha câmera. No seu caso, eu não sei se a sua câmera já vai aparecer de cara aqui, porque quando eu abri o programa, o programa já identificou a ID da câmera na rede, então, caso para você não apareça, você vai clicar nesse botão mais aqui. Você clica nesse botão mais. Você vai clicar em manual ADD device, que é para adicionar a câmera manualmente. Aqui no caso, a minha já é essa, o programa já identificou na rede, mas você pode vir aqui e fazer como você faz no celular. Aqui está pedindo a ID, nesse campo aqui você coloca ID, um número qualquer. Aqui você vai colocar o passo U, geralmente é um, dois, três, para essa câmera. E aqui você coloca o nome de câmera. Eu posso colocar o nome que eu quiser, se a sua câmera estiver no seu trabalho, ou enfim, em qualquer lugar. Você coloca o nome que você quiser para identificar a câmera, caso você tenha várias câmeras na rede. Aí você dá um OK, eu dei um OK aqui, e pode clicar aqui no X. Aqui no caso já tem duas câmeras, aquele número que eu coloquei agora só foi um exemplo, não vai funcionar, porque eu não sei, foi um exemplo mesmo. Mas vai aparecer esses ícones para você, que essa câmera casa existe, porque ela é essa que eu acabei de mostrar. Eu vou dar dois cliques neste ícone aqui, um, dois, e já carregou aqui a imagem da câmera. A câmera já apareceu, vou dar dois cliques aqui para a tela ficar cheia, e é isso aí, vamos ver se está funcionando mesmo. Vou dar um joinha aqui na câmera, muito bem, está funcionando, é isso aí. Agora vamos para a gravação, que esse vídeo, o intuito dele é esse. Vamos clicar aqui nesse ícone, nessa engrenagem, desse menu aqui para você. Esse caminho aqui que está percorrendo, é onde os seus vídeos serão salvos, onde o programa vai captar as imagens da câmera e vai salvar. Você pode clicar em Browse. Agora que você escolhe a pasta para onde você quer que os vídeos sejam salvos, no meu caso aqui eu vou escolher a área de trabalho mesmo, e vou clicar em OK. Beleza, escolhi aqui Desktop, área de trabalho. Aqui é um Record Time for, é o mínimo de minutos do seu vídeo, os cortes que o programa vai fazer dos vídeos de 10 em 10 minutos. Essa aqui você pode clicar em Open, que é aberto, ou seja, para ele começar a gravação, ciclo de gravação. Aqui eu vou deixar em monitoramento para o tempo todo, e aqui é automático. Você coloca em Open também, ou Open para essas três opções, e depois clica em Save, salvar. Vou clicar em salvar, clica em OK, pronto. Agora o programa já está fazendo a gravação das imagens. Nesse momento ele está gravando. Se eu quiser parar essas gravações, eu vou clicar em Configurações, e vou desativar aquelas três opções que eu acabei de ativar. Aqui no momento eu posso clicar aqui com o botão direito em cima de casa, aí vai aparecer para mim Stop, Monitoramento, ou seja, vai parar de gravar e vai parar de reproduzir as imagens aqui em tempo real. Ele parou as gravações e também parou de monitorar. Parou de mandar as imagens em tempo real, vou clicar em Start, em Monitoramento, para voltar. Essas três opções aqui, é para você escolher a qualidade das imagens. Aqui está em High Definition, quer dizer que é HD, ou Small, que é uma qualidade mais básica. É a qualidade básica da câmera. Vou abrir aqui o básico, as imagens vão ficar um pouco mais baixas, a qualidade, porém vai ficar mais rápido a câmera. Você vai perceber que os meus movimentos, ela captam as imagens um pouco mais rápido. Que ela está mandando poucos dados aí para o sistema. Não muda muito, a câmera é muito boa, ela está aqui na qualidade básica e você pode ver que não muda muito, né? Mesmo baixando a qualidade aqui do vídeo. Se eu ficar aqui nesses controles para me girar a câmera, Ou eu posso clicar nessa mãozinha aqui, para me usar o mouse na tela mesmo, para ele movimentar a câmera. Vou clicar, vou girar a câmera agora. A câmera girando aí, fazendo os seus movimentos. Ela tem aí 340 graus de giro. Eu posso girar ela mais, né? Para outras direções. E é isso aí, eu posso tanto controlar direto no mouse, quanto posso controlar aqui pelo controle em PTZ mesmo, os botões que tem aqui no programa. É esse programa, esse recurso, para que serve os demais recursos. Eu falei no início aí do vídeo, que dava para colocar até 39 câmeras aqui, nesse programa e dá. Eu sei disso, porque eu vou clicar nesse botãozinho aqui, vou dar um clique sobre ele. E ele vai mostrar aí a quantidade de câmeras que dá para me colocar neste programa. Tanto de endereço de câmera, tanto de ID de câmera que dá para me colocar. Vou abrir aqui uma tela. Ele me deu aqui a opção de 39 câmeras, 20 câmeras, de 7. Então, aqui eu posso abrir várias câmeras de uma única vez. Aqui é como se fosse um DVR mesmo, né? Eu gostei muito desse programa. Vocês devem estar vendo um pequeno delay no mouse e na imagem da câmera. Isso está acontecendo porque o programa que eu estou usando para gravar a tela do computador é pesado, né? Então, esses dois programas são bastante pesados, mas só o programa da câmera funciona normalmente. Eu não sei no caso do seu computador, aqui no meu estou travando, porque o computador também é um computador básico. Mas é esse aí. O intuito do vídeo, então, era esse. Ensinar você como gravar, como adicionar as câmeras desse modelo, a JORTAM, no computador. Gravar as imagens e salvar as imagens. Vamos, eu vou, antes de encerrar o vídeo, eu só vou mostrar aqui aonde ela salva os vídeos. Como que ela fez. Essa aqui é a pasta que eu escolhi. Está escrito aqui vídeo na área de trabalho, aquela hora que eu escolhi o caminho para ela salvar. Ela salva esses vídeos dentro dessas pastas de recorde aqui. Vou dar dois cliques para abrir aqui a pasta. E tem aqui já duas pastas de testes que eu estava fazendo aqui. Esses aqui são os vídeos. Eu fiz vários vídeos. Ela vai salvando em arquivo AV, que só o programa abre. Vou ensinar aqui você rapidinho como converter esses vídeos. Vou voltar aqui para o programa. Vou clicar aqui em encerrar aqui as imagens. Vou parar a reprodução aqui de monitoramento. Vou clicar em OK aqui. Vou clicar agora aqui nesse ícone de play, que está aqui na tela. Esse ícone azul de play. Estou dando um zoom para facilitar aí para vocês verem onde é que eu estou clicando. OK. Para me converter os vídeos, aqueles vídeos lá que o Windows não abre. Eu vou vir aqui nessas duas setinhas. Eu clico aqui nela. Vem aqui em Open. Eu vou dar agora aqui. Esses aqui são os arquivos de vídeo que a câmera captou, que o programa captou da câmera. Se você não abriu direto nessa pasta, é só você vir na área de trabalho ou no caminho que você escolheu para salvar os vídeos anteriormente. Vem aqui na pasta Record. E vem aqui nessas duas pastas. As duas pastas são as pastas que a câmera salvou dos arquivos. Vou clicar aqui. Tem vários arquivos de vídeo. Vou dar um CTRL A para selecionar todos. Depois clica em abrir. Está aqui todos os vídeos. Eu não vou selecionar todos porque vai demorar. Mas eu vou fazer o exemplo de um aqui para você ver. O primeiro vídeo aqui. E vou clicar em Start. Para o programa vai converter aquele vídeo AV, que o Windows não reconhece, em vídeos MP4 para ser reconhecido pelo computador, celular, qualquer outro player. Não Start. Já converteu. Está aqui. 100% progresso. Eu clico em X. Eu vou agora minimizar aqui. Ele salvou esse vídeo aqui na área de trabalho mesmo. Perceba que o vídeo está aqui. Vamos abrir ele aqui. Vou reproduzir. Agora o Windows reconhece esse vídeo. Está aqui o vídeo está sendo reproduzido. Esse aí foi o vídeo da câmera que eu fiz mais cedo. E é isso aí, pessoal. Para você que assistiu o vídeo, muito obrigado pelo acesso. Se você é um cliente e ficou com dúvida sobre o uso desse programa ou o uso da câmera, é só deixar aí nos comentários. Se eu der conta, eu vou responder a todos. Muito obrigado por você e até mais.